Em Santo Ângelo, a comitiva da presidência fez uma visita de cortesia para saber das necessidades da comarca. O diretor em substituição ressaltou a expectativa para o encontro. É melhor possível, afinal de contas, o desembargador de Fini, na sua gestão, ainda não teve oportunidade de comparecer aqui na comarca. Então nós, juízes, estamos muito satisfeitos, muito felizes com a vinda do nosso presidente, a quem particularmente tenho muita admiração. E os servidores também estão numa expectativa muito grande da vinda do presidente. Com uma entrada mensal de quase 1.500 processos, a diretoria registrou a necessidade de novos servidores. E os efetivos também solicitaram um momento de conversa com o presidente de Fini. É uma comarca pesada. Ela gira hoje em torno de processos em andamento, considerando os processos civis, criminais, júri, fazenda pública. Nós temos em torno de 35 mil processos em andamento. Existe uma demanda por parte do Corpo de Servidores, que vão, se for possível, passar diretamente ao presidente. Eu, particularmente, teria alguma solicitação a fazer o presidente, como o juiz presidente do Juizado Especial Cível, que assumi agora recentemente. E nós temos enfrentado uma demanda muito grande por parte do juizado, principalmente no que diz com essas ações envolvendo a fazenda pública. Então, é uma série enorme de ações que estão tramitando agora no juizado. E, de outro lado, nós não dispomos aqui de uma estrutura de pessoal para fazer o enfrentamento desses processos. Me refiro à estrutura de gabinete. E me parece que essa possibilidade, se houver, evidentemente, da vinda de um assessor, da contratação, um cargo comissionado de um assessor, seria de muito valia. O desembargador, Luiz Felipe Silveira de Fine, avaliou a visita e ressaltou a importância das instalações de novas varas na região das missões. Aqui tivemos um encontro com os juízes da comarca de Santo Ângelo, em que discutíamos com eles, com os servidores, algumas das expectativas dos juízes e servidores da comarca. Mas, na sequência, nós teremos a instalação da segunda vara em Santo Augusto, em São Cepe e em Sobradinho, com que nós concluímos a instalação dessas unidades numa primeira etapa, porque eram locais que tinham, efetivamente, uma demanda muito alta de processo. O presidente também destacou os projetos de relevância para o judiciário neste segundo semestre de 2017. Nós teremos que enfrentar a questão da nossa informatização, do processo eletrônico, que houve uma pausa para que nós pudéssemos estabilizar melhor o nosso sistema, e teremos que tomar algumas decisões nessa área, e temos especial expectativa em alguns projetos que se encontram na Assembleia Legislativa, especialmente o de número 195, que trata dos monumentos extrajudiciais, bem como do projeto que adequa as nossas estruturas judiciárias à Resolução 209 do CNJ, implantando também, no primeiro grau, o cargo de técnico judiciário exatamente nos moldes em que existe no segundo grau. Em Santo Augusto, que tem ingresso de quase 5 mil processos por ano, e hoje já totaliza cerca de 15 mil processos tramitando, a recém-instalada segunda vara vai abrigar as matérias civil, crime, violência doméstica, infância e juventude. É inegável que em tempos de crise, como se tem há já alguns anos, que esse empenho da administração é muito importante. Isso demonstra um cuidado, o interesse em realmente prestar uma jurisdição de forma mais efetiva, mais célere. Não foram poucos empenhos do presidente, da corregedora, dos descorregedores, da comunidade de Santo Augusto e dos demais municípios para que isso se efetivasse, mesmo em tempos de crise. Então, assim, eu vejo isso com orgulho e com alegria, porque não se esmoreceu, mesmo em tempos de crise se tentou e se conseguiu implementar esse projeto e um sonho, tanto do tribunal quanto da comunidade. Em São Cepé, a segunda vara judicial era um pedido antigo da comunidade jurídica, que havia solicitado a nova unidade cartorária em 2004. A comarca já havia necessidade de instalação, já fazia um tempo significativo, desde 2004 já havia um pleito da OAB para a instalação da segunda vara em São Cepé, tendo em vista a grande demanda de processos na comarca, e nessa gestão do presidente de Fini, houve a sensibilidade, houve gestão do tribunal e conseguimos a implementação da segunda vara em São Cepé. É uma expectativa da comunidade que vem há anos, como falou o doutor Tiago, é um pleito desde 2004, e nós estamos ansiosos para que os trabalhos da segunda vara dêem início e que dêem vazão ao número de processos. Atualmente são 17 mil processos na comarca, e a segunda vara vai fazer com que o trabalho consiga ficar um pouco melhor, um pouco menos de demanda para cada juiz e para os servidores. E é uma forma de otimizar a prestação jurisdicional. A última parada para a instalação da segunda vara judicial foi na comarca de Sobradinho. Nós temos hoje 15 mil processos, aproximadamente 15 mil processos, 150 audiências são realizadas por mês, de 100 a 150 processos de julgamento demérito são julgados mensalmente. Então, nós temos uma movimentação processual bem intensa. Para seis municípios, nós somos Sobradinho, Passacete, Lagoão e Barama, Lagoa Bonita. Então, nós temos uma movimentação processual bem intensa e demanda realmente uma nova unidade. A comunidade local está muito contente em relação à questão da instalação da segunda vara, que vai promover um aprimoramento da prestação jurisdicional, principalmente da infância, da violência doméstica, e uma agilidade nos processos. Então, todos estão cooperando, se empenharam, foram solistos. O presidente e a corregedora-geral fizeram um balanço das cerimônias, ressaltando a importância da ampliação do serviço jurisdicional em comarcas pequenas, mas que têm tido incremento na entrada processual. Eu tenho dito que essas instalações, que são um serviço absolutamente necessário da justiça, que as comunidades muito se ressentiam e há tempos pleiteavam, só foi possível em suma, porque no final do ano passado não foi aprovado pela Assembleia o projeto que cortava drasticamente o ADS1 do Poder Judiciário, porque se ele fosse aprovado, nós não tínhamos recursos nem para instalar novas varas, nem para nomear novos servidores e estagiários como estão fazendo, nem mesmo para repor aqueles que se aposentaram no curso do período. Então, foi a defesa desses recursos que permitiu que nós agora os estejamos empregando em prol das comunidades que mais necessitam, por um critério bem objetivo, que é o critério de número de processos por servidor da justiça, privilegiando aquelas que têm um maior número de processos por servidor em atividade no fórum. É um trabalho voltado para o primeiro grau, que é onde se presta a justiça, porque o povo não se dirige à justiça no tribunal, se dirige nos fóruns locais. E nós esperamos que tanto qualifique como dê maior celeridade, que o maior problema do acúmulo é a demora na decisão. Eu vejo que é um passo muito grande que a administração está dando, em especial nesse momento de crise mundial, crise no Brasil, crise no Estado, Rio Grande do Sul. O judiciário dá sua contribuição, porque em momentos de crise a população bate mais intensamente as nossas portas. Então, a segunda vara nos propicia que venha, evidentemente, uma nova unidade cartorária com os seus servidores. São mais oficiais escreventes, escrivão, oficial da justiça, magistrado. Evidente, o trabalho fica mais leve para ambas as unidades. E isso nos deixa muito bem, porque nós temos muita preocupação com os nossos colaboradores, que precisam ter boas condições de trabalho. que nós temos conhecimentos de trabalho.